O OpenCore Legacy Patcher está com o desenvolvimento interrompido, infelizmente, e ainda não sabemos se será por tempo indeterminado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou o Ramon Ferreira, não trago uma notícia muito agradável. Eu fui olhar aqui, agora são 7 da manhã, 7 e 8 da manhã, eu fui olhar aqui as atualizações do OpenCore para ver se tinha alguma novidade, já que saiu a versão 12.3 aí do macOS, e encontrei aqui uma release que foi lançada a 0.4.3, há 16 horas atrás. E lendo aqui a documentação para saber o que foi atualizado ou não, eu vi aqui um comunicado do desenvolvedor que assina como Mikola, não sei como pronuncia, dizendo que vai ter que se ausentar do desenvolvimento do OpenCore. Ele é ucraniano e obviamente todo mundo sabe o que está acontecendo lá, e assim, ele não deve estar, não sei, com uma estrutura técnica, é muito menos emocional, para continuar trabalhando com isso de maneira eficiente, ou sei lá, ou ter cabeça para trabalhar com isso, visto que ele está passando por essa situação, ele e a família dele lá na Ucrânia. Então o OpenCore, ele provavelmente vai passar por um hiato aí considerável de atualizações, vai ficar um tempo sem atualizar. Eu vou capturar a tela aqui do computador, para a gente ler aqui o que ele postou, e já estamos aqui na página do GitHub, onde ele posta as versões do OpenCore, que é um fórum mais voltado para desenvolvimento de projetos, de software e tudo mais. E veja que aqui ele postou há 16 horas atrás a versão 0.4.3, que é voltado para corrigir algumas coisinhas do MacOS 12.3. E aqui ele diz que com o lançamento do MacOS 12.3 hoje, no caso, acho que foi ontem isso, ele decidiu que seria melhor liberar o release do OpenCore Legacy Patch, essa release aqui 0.4.3, para garantir que alguns problemas importantes sejam resolvidos por conta dessa release 12.3 do MacOS Monterey, que seria principalmente desse diálogo aqui, abrir e salvar, que é um problema que foi do próprio sistema mesmo, mas foi corrigido pelo patch, também a Apple corrigiu isso aí na versão final, mas para quem usa o patch provavelmente esse problema permaneceu. E aí essa versão aqui conserta isso. Ele fala sobre a maneira que a situação está desenvolvendo lá na casa com a família dele, na Ucrânia, e que ele acha pouco provável continuar o desenvolvimento do OpenCore Legacy Patch em um futuro próximo. No máximo, seria algumas atualizações do Patch Support PKG e do Sentient Bot, e o restante seria da, como ele fala aqui, da incrível equipe de desenvolvimento Non Metal, que seria os desenvolvedores que mexem na parte do patch que torna possível ele rodar em Macs mais antigos ainda, que não suportam a API Metal, né? Então você continua tendo aceleração gráfica, os efeitos funcionam, tudo mais, por conta desse pessoal aqui. Ele fala que o patch vai continuar tendo, pode continuar tendo desenvolvimento por outras pessoas, né? Outras pessoas vão poder, outros desenvolvedores vão poder continuar esse projeto. A página de dúvidas aqui, de problemas, esse aqui, ó, no canto aqui do lado esquerdo, vai ficar fechado por enquanto. Então a gente não tem como reportar problemas no patch, pelo menos por aqui, né? Não sei se lá no Discord vai ter como, onde o pessoal também se encontra pra falar sobre o patch, mas a parte aqui no GitHub de problemas, infelizmente, vai ficar fechada por um tempo. Sobre o futuro desse projeto, ele fala que essa release aqui, 0.4.3, será a maior atualização no momento e provavelmente a última dos últimos meses. Ele espera, na verdade, que quando a WWDC 2022 for apresentada, que é aquele evento lá da Apple onde ela mostra a nova versão do iOS ou do macOS, é um evento que acontece lá por volta de junho, né? No final de junho. Ele espera que a situação no país dele, né? No caso, a Ucrânia, esteja mais calma e ele consiga voltar a mexer nos Macs de uma maneira mais pacífica, né? De uma maneira... Trabalhar em paz, né? Sem essa pressão toda de guerra e os riscos que ele e a família correm, né? Então, realmente, é uma situação compreensível. Ele diz aqui que não é um adeus final pra ele nesse projeto. É só uma maneira de dizer que vai voltar algum dia. E gostaria de agradecer muito à comunidade, às pessoas incríveis do time de desenvolvimento aí que ajudaram ele e que o Open Core LexPatch não é apenas o projeto dele, não é um projeto só dele. É a soma, a contribuição de várias pessoas que são responsáveis por fazer o patch chegar aonde ele chegou hoje. E tem aqui o link pra pessoa fazer doações aí. Eu vou deixar até esse link na descrição aí pra fazer doações humanitárias pro fundo lá da Ucrânia pra ajudar aí o pessoal que tá passando por essa situação complicada. Eu acho que ele não vai ver esse vídeo, mas eu gostaria de desejar boa sorte pra ele, pra família dele, que eles fiquem bem aí. E agradecer por esse patch que ajudou as pessoas a manterem seus computadores Apple mais antigos atualizados. Ajudou com que eu conseguisse criar esse canal no YouTube. É uma soma de coisas positivas, né? Que o trabalho dele proporciona. E o cara não cobra nada por isso. É um trabalho totalmente voluntário e gratuito. Eu vou tentar ajudar na maneira do possível aqui. Vou ver se lá no Discord o pessoal ainda tá prestando algum tipo de suporte. Os comentários, o pessoal que tem dúvida aí sobre o patch, pode deixar aqui nesse vídeo também, que eu vou tentando responder na medida do possível que eu souber. E a gente vai torcer aí pra que esse projeto legal aqui não se perca. Quando sair a versão nova do macOS, lá na WWDC, lá por volta de junho, eu vou testar. Vou pegar essa versão aqui do Open Core e ver se por acaso instala. Com relação às atualizações que forem surgindo, enquanto o patch não é atualizado, eu acho que não vai ter tanto problema, porque o patch tá num estágio tão avançado que várias atualizações que foram surgindo, simplesmente você atualiza o sistema, o macOS, e não há problema nenhum. Então eu diria que sim, a gente não pode falar 100% nunca, mas eu diria que 80%, 90% de chance de as atualizações do macOS futuras funcionarem, no caso do Multiray e Big Sur, funcionarem perfeitamente no Open Core 0.4.3. Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, aperta o botão vermelho aqui embaixo pra se inscrever, ativa o sininho das notificações pra ser notificado toda semana vídeos novos aí sobre tecnologia, iPhone, Mac, Windows, tecnologia em geral. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.